Aí a rapaziada responsável aí ó, manutenção aqui ó, na via, Avenida Dom Heldecâmara, Avenida Dom Heldecâmara, aqui na altura do 8751 ó, uma cratera de mais ou menos 1 metro e 80 de fundura aqui ó, buraco de mais ou menos aí o que? É, 90 de 80 a 90 aí, centímetro de diâmetro aí, com mais ou menos 1 metro e 80 de profundidade, levando um perigo imenso, tá? Se um carro aqui vem de vez aqui, bate a dianteira aqui irmão, já foi, acidente na certa, motoboy, nem vou nem falar, caiu, quebrou o pescoço, é bem, bem provável, O cara vem de vez aí 80 e bateu aí dentro, mano, vai cair na frente, vai cair de cabeça, pescoço vai ser quebrado, então, alô pessoal, dá uma atenção aqui pra que ninguém venha a sofrer um acidente aqui, ninguém venha a perder a vida aqui nesse bueiro aqui ó, na verdade não é nenhum bueiro, é a rua que começou a desabar, É uma cratera aqui que começou a desabar aqui ó, e é local ó, ó o perigo ó, os ônibus vêm ó, traseira dos ônibus pesadona aqui, tá acabando de ceder, Então se não der uma atenção, já já vai precisar chamar um desses carros de socorros aí pra vir socorrer alguém aqui, mano, porque 90% de acontecer acidente aqui ó, logo mais vai escurecer um pouquinho mais, mais ou menos 1,80m aqui de profundidade, Irmão, vai acontecer acidente, se alguém não tomar uma providência ó, 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 quase que o cara vem aqui ó, fazendo a ultrapassagem e cai aqui dentro ó, mesmo com ó, 2, 4, 6, quase 10 pneus, o pessoal desvia, vai passar ou vai sair de trás do carro ali ó, e não vai ver quando o pessoal aqui não ó, vai cair aqui dentro, motoboy corre o risco de tentar passar aqui pelo cantinho do pneu ó, e ó, vai correr o risco de cair aqui dentro, então, o pessoal da prefeitura aí dá uma atenção aí o mais rápido possível aí ó, hoje é dia, dia 4, cara, eu vou passar aqui dia 6, dois dias depois, eu espero que isso não esteja aqui, porque é uma falta de respeito com os moradores, com o pessoal, né, que mora aqui no bairro, dá uma atenção aí, dá uma atenção aí pra que ninguém venha a perder sua vida.